Enquanto amamentam o filho caçula, Edivânia relembra os casos de violência doméstica que já sofreu. Mãe de um jovem de 21 anos, uma menina de 14 e um bebê de 6 meses, ela diz que foi vítima das violências psicológica, verbal e física nos dois casamentos. Como eu já vinha de outros relacionamentos que já tinha histórico de agressão, tanto física quanto psicológica, então assim, quando eu vi os indícios, e que começou, eu já percebi, já falei, nossa, não vai prestar, não vai dar certo. Aí eu pedi para separar, mandei embora de casa, quando ele foi, foi no período que eu ganhei o bebê, estava de resguardo, começou as agressões verbais, xingamentos. Quando eu fui atrás da pensão, o que ele fez? Ele me agrediu. Hoje, Edivânia tem medida protetiva contra o último companheiro, e descontar com uma rede de apoio que a deixa mais segura. Quando você denuncia, você encoraja outras pessoas a estar fazendo o mesmo. Porque quantas mulheres são espancadas no psicológico, fisicamente, e muitas chegam a perder a vida. São muitas. Por quê? Porque tem medo de denunciar, por vergonha, por não ter apoio da família. No dia 30 de novembro, a cantora Nayara Azevedo registrou ocorrência contra o ex-marido em Goiânia e pediu medida protetiva de urgência. A motivação teria sido constrangimento ilegal e violência patrimonial. A cantora disse que preparava a carreta dela para um show, quando soube que o ex-determinou que fossem retirados do veículo os equipamentos de palco. Para usar, ela teria que alugar. A cantora já havia registrado outro boletim de ocorrência contra o ex-Rafael Cabral por injúria, ameaça e lesão corporal. A cantora foi casada por 10 anos com Rafael Alves Cabral e estão separados desde julho de 2023 por iniciativa da cantora. Embora tenham se separado, eles continuaram sócios. Também no mês de novembro, a apresentadora Ana Rickman registrou ocorrência por violência doméstica contra o marido Alexandre Correia. Ela relatou à polícia que estava na casa da família quando uma discussão começou. Segundo a apresentadora, Alexandre a teria empurrado contra a parede ameaçado dar cabeçadas nela. Ainda segundo o registro policial, ele teria fechado a porta da cozinha e atingido o braço de Ana Rickman. O Brasil registrou 722 feminicídios entre janeiro e junho, 2,6% a mais do que os 704 casos registrados no primeiro semestre de 2022. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de feminicídios da primeira metade deste ano é o maior da série histórica para um primeiro semestre já registrado pela entidade desde 2019. Goiás ocupa a sétima posição entre os estados com o maior número de feminicídios no primeiro semestre de 2023, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Com 32 casos, Goiás apresenta um aumento de 128,6%, se comparado a 2019, ano em que registrou 14 feminicídios. Na maioria dos casos de violência doméstica, a polícia militar é a primeira a chegar ao local de crime e providenciar o atendimento às vítimas. A comandante do Batalhão Maria da Penha, em Goiânia, explica que o apoio da corporação continua também após a aplicação de medidas protetivas. E a PM é a principal responsável por fazer valer o cumprimento da medida de segurança. É muito rápido tudo, né? Dois dias, quatro dias, a mulher que foi vítima de violência, que teve a concessão da medida protetiva, ela já começa a ser assistida pelo Batalhão Maria da Penha. Importante a gente frisar que hoje no estado de Goiás, todo município tem atendimento da Patrulha Maria da Penha, Goiânia pelo Batalhão Maria da Penha e todo, todos os municípios, dos maiores aos menores municípios do estado de Goiás, tem atendimento. Então, a mulher, em qualquer lugar do estado que foi vítima de violência, ela vai ter esse atendimento especializado por parte da polícia militar. A titular da Delegacia Estadual da Mulher explica que a Lei Maria da Penha se consolida a cada ano como uma importante ferramenta de proteção e segurança às vítimas de violência doméstica. Informar a mulher sobre a possibilidade da decretação de medidas protetivas de urgência, que são diversas, previstas em lei, na Lei Maria da Penha, mas as mais usuais, as mais comuns, é a proibição do agressor de entrar em contato com a vítima e pessoas do seu convívio, de se aproximar da vítima e pessoas do seu convívio, de também determinar que ele seja afastado do lar de convivência, caso a mulher ainda conviva com esse parceiro, e várias outras medidas para garantir a preservação do patrimônio, por exemplo, a segurança dos filhos do casal, porque é possível também que seja revista essa questão, pelo menos ali em caráter liminar e emergencial, questão de pensão alimentícia para os filhos, pelo menos alimentos provisionais. Então são todas essas possibilidades, preocupações que foram trazidas pela Lei Maria da Penha, para que de fato a mulher, quando decidir pela denúncia, ela tenha um arcabouço ali para se sentir protegida e que de fato essa proteção ocorra. Uma violência com diferentes aspectos, físico, psicológico, patrimonial, entre outros, e que atinge mulheres em todas as classes sociais, idades e condições socioculturais. A violência contra a mulher é uma das mais democráticas com as quais eu já convivi, porque ela não tem limites de raça, cor, condição social. Todas nós, mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres, estamos sujeitas a viver situações de violência. Obviamente que existe sim o recorte sociocultural, o recorte econômico, a gente sabe que mulheres de classe mais baixas, mulheres negras, são mais vítimas da violência. Segundo a delegada, denúncias feitas por mulheres famosas acabam tendo o efeito de estimular outras vítimas a denunciar. Quando a gente tem pessoas de reconhecimento público, de reconhecimento nacional, que vêm e se manifestam, falam sobre a violência vivida e vivenciada, todas nós nos sentimos ali representadas. Então, se eu vejo alguém que tem essa importância social no meio cultural e essa pessoa se manifesta dizendo que foi vítima de violência e que procurou as autoridades para que essa violência cessasse, com certeza, eu ali, no meu cantinho, muitas vezes, vivendo eu, meus filhos e aquele agressor que muitas vezes não consegue corrigir o seu comportamento, eu me sentiria, sim, sem dúvidas, encorajada para também procurar a delegacia e fazer a ocorrência. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma